Raze as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tem, não sei Mas se tiver, devolvo a mim Deixe-me sozinho, porque assim Eu viverei em paz Quero que seja bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tem, não sei Mas se tiver, devolvo a mim O retrato que eu te dei Se ainda tem, não sei Mas se tiver, devolvo a mim Raze as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tem, não sei Mas se tiver, devolvo a mim Deixe-me sozinho, porque assim Eu viverei em paz Quero que seja bem feliz Junto do seu novo rapaz Raze as minhas cartas e não me procure mais Mas se tiver, devolvo a mim Deixe-me se tiver, devolvo a mim E Deixe-me sozinho, porque assim Eu vou te dar, devolvo a mim Eu vou te dar, devolvo a mim E aí